Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio da ZumbiTV e hoje estamos aqui a jogar, como puseram para o título, o novo jogo das Tartugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, que tem uma intro brutal. Eu estou aqui a falar por cima porque estou com um bocadinho de medo que se ouça a música e depois direitos autorais, etc, etc, etc. Vocês sabem como é que é esta situação? Como é que é a situação? A intro é brutalíssima, faz lembrar muito, muito, muito a introdução das séries animadas dos anos 80 e 90. Só para relembrar que vou fazer aqui um pequeno gameplay do jogo. Queria jogar online, mas não estou a conseguir com o resto da malta da ZumbiTV, portanto vai ter que ser assim. Eu ainda não testei o meu comando. Peço desculpa, ainda não testei o meu comando. Eu estou a jogar aqui com o comando a 360 a ligação ao PC, em princípio deve dar. É isso que vamos testar. A intro é brutal, 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 brutal. O comando funciona. O comando funciona. Eu estou a jogar com o comando. Já tentei experimentar jogar com o teclado e não consigo. Vamos lá. Eu tenho que continuar, vou fazer New Game. Ok. Discard Power Levels, Keep Power Levels. Eu não sei o que isto quer dizer. Ah, deve ser a força. Sei lá, vou começar do início. Discard Power Levels. Vamos a um OK. Ok. Isto é uma pequena introdução. Então, XXX. Vamos à segunda, que é o Super Attack. Ficas com o Y, OK. Mid Air carregas no X e faz um ataque. BX. Ele reconhece logo os comandos. A, X, OK. Sistema West, depois depende da Tartaruga Ninja. Ai, faz. Se recebes Visa, OK. Dás Pisa, OK. Ele falou que estou a jogar sozinho, portanto não. O que é que isto faz? Hã? RB? OK. Sei lá. Temos o Shred, temos o Splinter, Leonardo, Miguel Angel, Rafael, Donatello, April. E depois podemos desbloquear mais personagens. Aqui é LB, Find Player, Party Up. Como podem ver, não dá nada. Não estou a conseguir. Não interessa. Vou jogar com um dos meus favoritos dos jogos originais, Donatello. E o comando vibra, portanto, 360, se encontrarem. Ok. Temos a pequena introdução. Volta Rosa de televisão. As animações estão muito giras. Estão muito, muito giras. Vernam's View, uma personagem também da animação. Muito, muito giro. Ele é capturado, basicamente. Estou aqui a tirar uma foto para o Instagram. Isto é quase uma live. Isto é quase uma live. Se calhar isto não interessa para nada. Vou querer saltar isto. Como é que eu salto isto? Ok. Não dá para saltar isto? Dá, ok. Portanto, Episódio 1, Job Breaking News. Aqui parece o B-Pop. Não sei se é, se não é. Portanto, temos aqui os Challengers que vamos ganhando pontos. Portanto, temos o... Eu vou baixar só um bocadinho mais o som, porque eu não sei se isto está muito alto. Temos o defeat. Derrota 15 foot soldiers. By using combo finishers. Defeat 4 foot soldiers by using traps. Finish level unarmed. Ok. Secrets found. Ah, isto é um World Map que nós podemos escolher as missões. Portanto, Resume. Portanto, o Foot Clan... O controle já não está muito bem. Muito bom. Salto. Desvia-te. Ah, ok. Vamos lá, então. Aqui está o Super. Ok. Não dá para ir para ali, ok. Já perdi um dos objetivos. Boa. Tinha que passar o nível 100 que eles me tocassem. Já falhei. Olha o Vernum. B-Pop. Boa. 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 Estão todos no call center aqui, não é? estou a levar muita porrada isto assim não dá eu não sou muito bom de ativos de jogos gosto muito de jogar mas não sou muito muito bom Burn Found isto é um dos segredos de certeza ok faltam-me 4 4 full soldiers e descobri um segredo será que aquilo era uma trepa de acertá-lo com a câmera? era, acertei com 2 ok, então já sei o que tenho que fazer será que aqui consigo usar alguma coisa disto? não uma colher ah pá, está ali a pizza preciso da pizza pera, vamos aguentar mais um bocadinho já estou no vermelho às vezes comentei restos estúpidos a jogar isto isto fazia novas originais desta cena tal, consegui um challenge como vocês podem ver ali em baixo portanto, ok que burro portanto, estou a passar por vários cenários no programa de televisão então, programa de culinário estou ao que show feminino as notícias isto me dá para partir porta não portanto, estou a passar por o programa de esporte portanto, estou a passar por um programa de esporte falta-me só um finish já não consigo consegui, extra HP point added então está a jogar todos Game Boy não sei se vocês repararam muito bom epá, não deixa passar nenhum segredo se calhar já se calhar já pois ah isto te encontrei não quero a pizza boss fight vamos lá vou baixar mais um bocadinho o som agora é que vai bebop bad news bar portanto, o jogo no intermédio pelo menos neste primeiro nível não é muito difícil o meu comando também tem um problema no salto em que encravo um bocado estou quase a morrer, não é? eu também estou a abusar muito da minha sorte e eu venho aqui agora e não acertei no Bipop como é que é possível? vou perder uma vida com este gajo a sério e ele não é nada difícil vai lá mantém as 3 vidas 139 pontos ok e agora? o que é que acontece? o que é que acontece? special request unlock radical ok isto é o que? portanto x vou para o turtle lair portanto x vou para o turtle lair aqui é a missão 1 missão 2 o que é que é o turtle lair? Ah ok, stop the rogue channel 6 broadcast storm. Isto é as missões todas, ok, ok, ok. Finish a bossing super, isto é os achievements, ok. E agora, vamos aqui a este. Ok, é a missão, então vamos para o nível 2. Isto é o Rocksteady, acho eu. Big April, 3 pm. Channel News, April O'Neil. Estão a roubar os pneus à carrinha das tartarugas, muito bom. Portanto, não podemos segui-los. Ok. Defeat 4 foot soldiers by using super attacks. Perform 5 fling tussles. Defeat 4 enemies by using traps. Ok. Ok. Telepisa explosiva, não é? Vamos ver. Ahhhh. Ok. Desperdício. E ai lá, temos uns gajos novos. Além de serem muito mais resistentes. Estes gajos vão dar cabo. É melhor mandá-los para longe. Ai! Como é que eu agarro? Como é que não consigo agarrar? Danto se isto dava para dar dano aos gajos. Será que ainda dá? Dá sim sim, ainda bem. E se eu caísse na tampa do esgoto, antigamente. Perdi um bocadinho de vida, mas aconteceu uma cena fixe. Será que ainda consigo? Deixa eu lá ver. Ah! Exato. Não faz muito sentido porque eles vivem no esgoto. Eu queria era agarrar-me. Hã? Como é que eu fiz isto? Ah ok. Pressionar o X. Pressionar o X. Pressionar o X. Pressionar o X. Pressiono. Uh! Fiquei na mesma. Que burro. Ei... As roupas são tão chatas. Vamos lá, para dentro da garagem não me dá, filhas da mãe, vá lá, vá lá, vá lá, e acho que também posso agarrar isto, eu antigamente estava para atirar e agarrar, acho que eu arrancava do chão o parquímetro, eu não sei atirar, não estou a conseguir agarrar os gajos, e agora, toma. Mais um segundo. Onde é que se agarra, man? Ok, consigo ganhar a vida assim. Há aqui um carro que vai arrancar de certeza, não é? Ai não, ah, é a moto. Bye-bye. Ai, agarrei num gajo. Estou a levar na boca. Estou a morrer, estou a morrer. Já perdi uma vida. Como é que se agarra, não é? Não sei agarrar, não. Eu queria muito agarrar. Vou apanhar a pisa, não sei se me dá pontos, não, nem sequer dá para apanhar. Piso do infinito? O que é isto? Poder infinito, olha que maravilha. Isto até agora vai ser sempre para cá. Ok, já perdi o poder. Baza, 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 baza. Podia ter aproveitado aquilo para matar mais gajos. Vamos lá. O é, La Monsta Struck. Rocksteady, Rampage Relishing, Rhyno Bombers Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível Vou perder uma vida com este merdas Ah não A minha vida está mesmo no mínimo Que desgraça Não sei se na série animada eles tinham este carro Sinceramente Bem, pessoal, se calhar jogamos mais ou mais uma missão E vamos à nossa vida, não é? E está feito por hoje Qual vai? Eu vou no local Special Requests Ok, é os diários Ok, aqui há bocado apanho o diário dela Não é? Ok Aqui faltam quantos Ah, ok Portanto Ok Jogamos mais este Jogamos mais este e desligamos Malta Isto é só para... Para... Para vos mostrar um bocadinho como é que é o jogo Bem divertido 20... acho que foi 20 euros Ou 25, já não sei Mas... Porque depois dá para desbloquear várias personagens Vocês podem jogar com personagens... Oh, muito bom Ou vocês podem jogar com personagens pixelizadas Ai... 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 Oh... Oh... Overboard... Isto também é um clássico destas... Ah! Não sei como é que eu fiz aquilo quebrões será que o vilão aqui é o professor aquilo que é uma mosca ah, graças ah, um challenge já não consegui fazer estas putas destas moscas, meu ah vai, vai estou muito a mal, eu vou morrer portanto eu não posso chegar muito ao pé dele estou na merda vou morrer já, só tenho uma vida fosca-se ah, tinha ganho uma vida portanto voltei a ter duas nem reparem nisso gostava de agarrar os garros mas eu não estou a conseguir agarrar ou eu estou a agarrar mal no botão ou é o comando que já nos estava um olha só que sou nabo também pode ser isso malta, eu gostava muito também de experimentar o o o falhei pisa gostava muito de experimentar também o 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 e o o o mais Epá, isto já são boedas, é que eles não são, eles não são difíceis, são chatos de matar. Não sei o que é que fiz, mas desbloqueei. A banda sonora é muito, muito boa, digo já. Não é original, mas remete à original, mas com novos sons, novas batidas. Já é a segunda pista que eu passo, como é que é possível? Tenho uma orientação. Será que o dano que eu lhe dei há pouco vai influenciar agora? Ou não adiantou de nada? É que se não adiantou de nada, aquela parte dele aparecer e atirar bombas foi... Pois, não faz sentido. Ai, caramba. E que os garros depois chegam-se para trás. Poxa, é isto. Se eles travam e fodem-me. Já perdi uma vida. Duas vidas neste cenário. Como é que é possível? Como é que é possível? Não sei se passo a este nível. Porque eu sou um bocado nada para jogar isto. Quebrões. Não sei. Não vou começar do zero. Bom pessoal, aqui com esta derrota nos despedimos. Vamos só return to map. Vocês tinham um mapa muito grande, podem ver aqui o mapa, isto dá as expansões, está tudo liberado, dá as expansões, muito, muito fixe. Vamos voltar atrás. Depois ainda tem o modo arcade. Start game, ok. Só para experimentar. Só para experimentar. Vamos criar April O'Neil. Só para experimentar o personagem. Portanto, isto deve ser a mesma coisa, só que deve dar pontos para leaderboards e assim, o que é interessante jogar com mais gente. E é fixe porque está para jogar na mesma consola ou no mesmo computador. É, ela é muito mais rápida. Carago. Isto faz-me lembrar o Wolverine. Quando havia estes bitambios e jogava as plataformas e jogava-as com o Wolverine. E carago, April O'Neil. Qual é o super dela? Ok. Qual é o super dela? Foda, essa gajo é uma máquina. Tem que começar a jogar mais com ela. Portanto, malta, obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado. E se quiserem mais tempo disto de conteúdo, vamos tentar trazer. É só dizerem nos comentários. Já sabem, bons filmes, boas leituras e bons jogos. Recomendo este jogo. Até à próxima. Tchau. Tchau.